Pedro e João curam um mendigo aleijado Uma tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para orar e adorar a Deus. Enquanto entravam, viram um homem aleijado. Ele não podia andar desde que nasceu. Todos os dias, o homem aleijado era levado para o templo e colocado perto de uma porta chamada Formosa. Ele ficava sentado e implorava por dinheiro e ajuda daqueles que iam para o templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João ouviram e pararam. Pedro disse ao homem, Olhe para nós. O homem pensou que eles iam dar-lhe algum dinheiro e olhou para eles. Pedro disse, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro o ajudou a se levantar. Imediatamente, os pés e tornozelos do homem foram curados. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Pedro e João continuaram a entrar no templo para adorar e orar a Deus. O homem foi com eles, andando e pulando e louvando a Deus. As pessoas o viam andando e louvando a Deus. Eles reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Todas as pessoas ficaram admiradas que o homem agora podia andar. Pedro contou ao povo sobre Jesus. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil. Alguns dos líderes religiosos queriam que Pedro e João parassem de falar sobre Jesus, mas eles disseram, não podemos parar de falar sobre tudo o que vimos e ouvimos. O povo louvava a Deus por curar um homem que estava aleijado por mais de quarenta anos. O povo louvava a Deus por curar um homem que estava aleijado por mais de quarenta anos.